Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui me assistindo. Vamos continuar com a nossa aula de Direito Constitucional. Hoje vamos adentrar em um dos artigos mais importantes da nossa Constituição, o artigo 5º, o artigo que traz os nossos direitos e deveres individuais e coletivos. Um artigo longo, extenso, com 78 incisos, 3 parágrafos. Então, vai ser assim, uma aula mais longa, um conteúdo maior, porque ele exige isso de nós, ok? O artigo 5º da nossa Constituição, ele traz vários princípios, vários direitos fundamentais. Ele é carregado de direitos fundamentais. Ele é todo impregnado de direitos fundamentais. Como assim, professor? Lembra daqueles direitos fundamentais que nós estudamos nas aulas passadas? Pois bem, estão lá no artigo 5º da nossa Constituição. Só no artigo 5º da nossa Constituição? Não, nós vimos que não apenas no artigo 5º. Aqui no artigo 5º eu vou ter o que? Os direitos e deveres individuais e coletivos. Mas nós ainda temos os direitos sociais, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos, ok? Mas o artigo 5º é sim o que tem uma das maiores o que? Relevâncias, ok? Ainda mais quando o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, nos diz que não podem ser abolidos o que? Os direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Então quais são os direitos e garantias individuais que não podem ser abolidos por meio de emenda à Constituição? Justamente o artigo 5º, ok? Justamente o artigo 5º. Então vamos aqui a ele. O artigo 5º capo te fala o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí segue os nossos 78 incisos de direitos e garantias individuais. Eu quero que você preste atenção num detalhe aqui extremamente importante. A Constituição, ela fala o seguinte, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. E eu te faço uma pergunta, será que esses direitos e deveres aqui, individuais e coletivos, aplica-se somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil? Não. Olha professora, mas a Constituição está falando que apenas os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Olha, o STF deu uma interpretação ampla, tá? A esse artigo 5º. Como assim? Em qual sentido? Que também os estrangeiros que não são residentes no nosso país são sim sujeitos de deveres, direitos e deveres individuais e coletivos, tá? O STF diz o seguinte, este artigo não aplica-se somente aos estrangeiros que têm residência no país, mas também aos estrangeiros que estão em trânsito no nosso país, né? Os estrangeiros que estão aqui apenas para fazer turismo, comércio, né? Não necessariamente aquele que tenha residência no nosso país, ok? Então, olha aqui, observação. Apesar do artigo 5º referir-se apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, os direitos fundamentais abrangem o quê? Qualquer pessoa que se encontre em território nacional. Qualquer pessoa que se encontre em território nacional. Então, aqui eu tenho estrangeiros domiciliados ou não no Brasil. Então, presta atenção. Só um exemplo, né? Vem o norte-americano aqui para o Brasil, ok? A turismo, tá? A turismo. E ele resolve praticar um assalto. Ah, tem nada melhor para fazer da vida, né? Cansou? Tipo assim, ah, vou praticar um assalto, né? Vou testar isso aqui no Brasil, que o assalto vai preso. E aí ele vem aqui no nosso país, ele realiza um assalto, tá? Vamos ver, ele realizou um assalto. No que ele realiza o assalto, ele acaba sendo capturado pela polícia e vai preso. Será que ele tem aquele direito ao habeas corpus? Será que ele tem aquele direito de permanecer calado, né? Ou seja, permanecer calado é para não produzir prova contra si, tá? Será que ele tem o direito ao advogado? Será que ele tem o direito àquela ligação? E aí, será que ele tem direito a tudo isso? Aí você para e pensa. Não. Tudo isso que a professora está falando são direitos, o que? Fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Ele é estrangeiro, ele não mora no Brasil e ele tem direito a isso? Ele tem direito a todas essas garantias, tá? Fundamentais que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição aqui, ó, no nosso artigo 5º. Então, ele tem sim. Ou seja, ele também é destinatário de direitos, tá? Fundamentais, ok? Continuando. Professora, só as pessoas físicas, tá? Só as pessoas físicas que são destinatárias a direitos fundamentais? O que vocês acham, turma? Só as pessoas físicas? Será que uma pessoa jurídica pode ser destinatária de direitos fundamentais? Por exemplo, será que uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Aí você fala, ah, não, 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 isso não existe. Pessoa física ter direitos e garantias fundamentais? Nunca ouvi falar uma coisa dessa, professora, nada a ver. Toma muito cuidado, tá? E o STF já reconheceu isso por diversas vezes, tá bom? As pessoas jurídicas são titulares de que? Direitos fundamentais, tá? A pessoa jurídica de direito privado, privado, ela pode, por exemplo, ser o que? Sofrer dano moral, ela pode sim sofrer dano moral, tá? Agora, toma cuidado. As pessoas jurídicas de direito público, tá? As pessoas jurídicas de direito público, quem são as pessoas jurídicas de direito público? A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, tá? São pessoas jurídicas do que? Direito público? As autarquias, as fundações públicas de direito público, elas não, elas são sim destinatárias a direitos fundamentais, de alguns direitos fundamentais, não é no mesmo patamar de igualdade do que a pessoa física, por exemplo, eu não posso hipertrar habeas corpus a favor de uma pessoa jurídica, nem direito privado, nem direito público, mas em relação a pessoa jurídica de direito público, eu quero que você entenda uma coisa, ela não pode sofrer dano moral, tá? A pessoa jurídica de direito público não pode sofrer o que? Dano moral, toma muito cuidado com isso. A pessoa jurídica de direito privado pode sofrer dano moral? Pode. E a pessoa jurídica de direito público não pode sofrer dano moral, tá bom? Então, ótimo. Continuando aqui. Vou apagar o nosso, nossa TV, nosso quadro e vamos aqui, ó. Quais são os principais e mais relevantes direitos fundamentais que nós temos no artigo 5º da nossa Constituição? São justamente o direito, olha aqui, a vida, tem uma crase nesses, opa, direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, direito à propriedade e o direito à privacidade, tá? São os cinco princípios basilares do artigo 5º da nossa Constituição, são os cinco principais direitos, né? Eu falo princípios, mas são os principais direitos, tá? Do artigo 5º da nossa Constituição. Nós vamos, tá? Adentrar nesses cinco direitos, ok? Nós não vamos, vou deixar muito claro pra você, nós não vamos destrinchar o artigo 5º dessa Constituição, nós não vamos estudar artigo por artigo, então é essencial que você, o que? Leia o artigo 5º, tá? No nosso caso aqui, nessa específica de noções de direito constitucional, cabe a você, o que? Estudar o artigo 5º da Constituição, lógico que depois nós fizermos todas, né? As observações necessárias e pertinentes em relação a esses cinco direitos núcleo, né? Eu vou chamar de direito núcleo, né? Do artigo 5º da nossa Constituição, você vai sentar e você vai abrir sua Constituição e vai estudar o artigo 5º, tá? Eu vou te pedir que durante as nossas aulas você tenha uma Constituição do lado e acompanhe os artigos, faça as anotações necessárias, ok? Então, ótimo. Já vamos aqui com algumas questões, né? A Constituição Federal, Banca FCC, ó, a Constituição Federal vigente, assegura a existência de direitos fundamentais somente às pessoas físicas, mas não às pessoas jurídicas. Vimos o que? Que essa questão está falsa porque as pessoas jurídicas também são destinatárias a direitos fundamentais. Então, olha aqui, ó, pessoas jurídicas também são destinatárias de direitos fundamentais. Ok? Então, continuando. Exaf, Banca Exaf. Pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais? Sim. Pessoas jurídicas de direito público podem sim ser titulares o quê? De direitos fundamentais, ok? Mas, professora, todos os direitos fundamentais que eu aplico às pessoas físicas, eu aplico às pessoas jurídicas? Não. Professora, as pessoas jurídicas de direito público, tá? As pessoas jurídicas de direito público também podem ser destinatárias a direitos fundamentais? Sim, também podem ser destinatárias a direitos fundamentais. Mas esses direitos fundamentais, todos que eu aplico às pessoas físicas, eu aplico às pessoas jurídicas de direito público? Também não, tá? Então, essa ressalva aí é necessariamente importante, por exemplo, com habeas corpus. Eu não aplico habeas corpus nem na pessoa jurídica e nem na pessoa jurídica de direito público, tá? Agora, danos morais, eu posso aplicar à pessoa jurídica de direito o quê? Privado, mas eu não posso aplicar à pessoa jurídica de direito público. Então, toma muito cuidado com esses detalhes, ok? Os direitos fundamentais não são assegurados aos estrangeiros em trânsito no território nacional? Falsa, tá? Nós analisamos que, mesmo a Constituição falando, né? Que os destinatários do artigo 5º são os brasileiros ou os estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil, o STF deu uma interpretação o quê? Mais ampla, tá? Ao caput do artigo 5º, dizendo o seguinte, destina-se a qualquer pessoa no território o quê? Nacional, os direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Então, a questão está falsa. Continuando aqui, vamos adentrar no nosso o quê? Primeiro direito, tá? Daqueles cinco que eu coloquei que são o quê? Basilares para o artigo 5º da nossa Constituição, que é justamente o direito à vida. Nós já vamos adentrar especificamente no direito à vida. Então, uma vez você para assim e pensa, tá bom, direito à vida. Direito à vida é direito de permanecer o quê? Vivo. Mas será que é só isso? Será que é só o direito de permanecer vivo? Preste atenção. Quando eu falo direito à vida, tá? Quando eu falo direito à vida, tem que ter uma noção bem clara para você. O bem jurídico, vida, tá? O bem jurídico, vida, é o... Se eu posso assim falar? O principal bem jurídico resguardado pela nossa Constituição. É a vida. Tá? É o principal. Não estou aqui dizendo que tem direito absoluto, não. Não estou dizendo que ele é absoluto. Estou falando que dos bens jurídicos tutelados pela nossa Constituição, eu posso colocar como mais importante o direito à vida. Tá? O direito à vida. E esse direito à vida, ele não é apenas na perspectiva de eu quero permanecer vivo. Eu posso permanecer vivo. É de estar vivo. Direito à vida, né? Que vem lá na primeira dimensão, o quê? De direitos fundamentais. Eu preciso complementar esse direito de estar vivo, direito à vida, com o direito a ter uma condição digna de vida. O que me adianta sobreviver se eu passo fome? O que me adianta sobreviver se eu não tenho um mínimo de saúde? Né? Saúde para que eu possa... Quando eu falo saúde, é ter acesso à saúde, tá? O que me adianta sobreviver se eu não posso ter acesso à educação? O que me adianta sobreviver se eu não posso ter acesso ao trabalho? Se eu não posso ter condições mínimas de sobrevivência? Sobreviver com falta, né? Sem a dignidade da pessoa humana, não resolve. Então, é o seguinte, eu tenho que juntar, tá? Eu tenho que juntar essa ideia de direito à vida, de primeira, o quê? Dimensão, com o direito a uma, o quê? Vida digna lá na segunda dimensão de direitos, o quê? Fundamentais. Lembra lá na aula de direitos fundamentais que eu falei assim pra vocês? Os direitos e deveres, né? Os direitos de segunda dimensão, eles são pra concretizar os direitos o quê? De primeira dimensão. O direito de primeira dimensão, direito à vida. Legal. Aí o direito de segunda. Não, peraí, eu já tô vivo, tá? Eu já posso ter... Eu já tenho direito à vida, tá bom? Mas, e aí, como é que eu vou ter uma vida melhor? Como é que eu vou ter acesso à saúde? Como é que eu vou ter acesso a trabalho? Como é que eu vou ter acesso à educação? Como é que eu vou ter acesso a saneamento básico? E aí? Aí, olha aqui. Duas perspectivas do direito à vida, tá? Isso foi construído o quê? Pela doutrina, mas também, também na nossa Constituição, tá? Então, olha aqui. O direito de continuar vivo, ou seja, de não ser morto. E a nossa Constituição, né? No Brasil, a pena de morte foi o quê? A abolida. Nós não temos pena de morte. Com tudo bem, qual é a exceção? Em caso de guerra declarada. Por exemplo, em caso de guerra declarada, né? O crime de traição à pátria, tá? A nação brasileira, ao Estado brasileiro, à República Federativa do Brasil, pode chegar a ser punida o quê? Com a pena de morte, né? Seria 20 anos de reclusão ou o quê? Pena de morte, tá? Mas apenas em caso de guerra o quê? Declarada. Em apenas em caso de guerra declarada. E de Brasil... Nós não... Na história do Brasil, nós declaramos guerras pouquíssimas e pouquíssimas vezes, né? A mais famosa, uma das mais famosas, foi justamente a guerra contra o Paraguai. Tá aí, ó? Faz muitos anos, muito tempo, muito tempo. Tá? Nós ainda estávamos na nossa monarquia. Continuando, olha. E ainda, qual a segunda perspectiva do direito à vida? O direito de ter uma vida digna, tá? Eu falei pra vocês. Olha aqui. A primeira, primeira perspectiva do direito, tá? A vida, que é o direito de continuar vivo. O que que ele consiste, professora? O direito da pessoa de estar e permanecer o quê? Viva. A pessoa, ela está e ela permanece viva, tá? Garantindo que sua existência física não seja o quê? Violada pelo Estado e nem por outros particulares, tá? Não seja violada pelo Estado e nem por outros particulares. O poder originário... Quem foi o poder originário? O poder originário, tá? Que instaurou o quê? A nossa nova ordem constitucional, tá? E permitiu a elaboração da nossa nova Constituição. Meu aluno, presta atenção nisso que eu vou falar pra você. O poder constituinte originário, tá? Ele não previu a pena de morte no Brasil. Lógico, apenas naquelas exceções. Eu já falei pra vocês, naquela única exceção, né? Que é a declarada. E é o detalhe. Ela não permitiu. Ela não permitiu. O poder constituinte originário não permitiu, tá? Que o poder constituinte, o quê? Derivado reformador, abolisse, abolisse esse direito à vida na perspectiva de permanecer vivo, tá? Do texto constitucional. Ou seja, não pode ter uma emenda à Constituição tendente a abolir o direito à vida. Não pode, tá? Ela seria totalmente o quê? Inconstitucional. Olha aqui, ó. O poder originário, no intuito de ser coerente na proteção à vida, vedou a aplicação da pena de morte, ressalvado o quê? O caso de guerra declarada. Falei isso pra vocês. Mas, professora, e se o legislador, hoje, tá? Que é o poder constituinte, um poder constituinte derivado reformador, poder constituir derivado reformador por meio das emendas constitucionais, pode alterar o texto constitucional? Pode, pode. Se o legislador, hoje, quiser propor uma PEC, projeto de emenda à Constituição, afirmando que hoje no Brasil, vou apagar aqui, determinando, né, que no Brasil haverá pena de morte. Pena de morte. É possível? O que você acha? Você já aprendeu comigo que não é possível. Tá? Não é possível. Ela seria o quê? inconstitucional. Inconstitucional. Até mesmo, porque, eu falei pra vocês, olha, artigo 60, parágrafo 4, vai trazer o quê? As nossas cláusulas petres. E as cláusulas petres falam o quê? Eu não posso abolir os direitos e as garantias o quê? Individuais. Direito à vida? Direito à vida? É direito e garantia o quê? Individual. Tá? Individual. Tranquilo? Então, vamos continuar, porque o direito à vida tem muito pano pra manga. Tá? Na segunda perspectiva, na segunda perspectiva do direito à vida, qual é a segunda perspectiva? Uma vida digna, tá? Está totalmente atrelada, está totalmente atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana, lá no nosso artigo, primeiro, na nossa Constituição, inciso o quê? terceiro, tá? Não são os fundamentos da república e um deles justamente trata do quê? Da dignidade da pessoa humana, tá? Dignidade da pessoa humana. Olha aqui. No que se refere à proteção à vida digna, que expande o conceito de viver para além da simples o quê? Subsistência física. Eu vou ler pra vocês, não adianta nada só sobreviver, tá? Só sobreviver, não adianta. Temos uma íntima e indissociável relação com a dignidade da pessoa o quê? Humana. Ora, eu quero comer, estudar, ter acesso à saúde, né? Transporte público, segurança pública, não é? Então, olha aqui. A gente afirma, né, que essa vida com dignidade, dignidade, ela é o quê? Multifacetária. Por que multifacetária? Porque ela traz muitos aspectos, tá? Ela traz muitos aspectos. Ela tem um campo de abrangência amplo. E o que seria esse campo de abrangência amplo? Olha aqui. Exige que o Estado assegure ao indivíduo o acesso a bens e utilidades necessárias para a vida o quê? Apropriada. Tá? Olha aqui. o que o Estado tem que fornecer? Serviços essenciais. Olha o que eu falei para vocês. Serviço de educação, serviço de saúde, tá? Temos aqui o serviço de transporte, de segurança pública, de saneamento básico, tá? Infelizmente, até hoje no Brasil, muitas pessoas não têm acesso a saneamento básico, muitas pessoas não têm acesso à própria água, tá? À própria água. e isso, nós temos 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. Água bonitinha, encanada, que chega na torneira, tem que andar quilômetros, tem às vezes que viajar, a água chega de caminhão pipa. Olha que situação, né? Então, o que o governo tem que fazer? Criar planos. Planos de governo que propiciam ao indivíduo, olha aqui, exercer plenamente seus o quê? Direitos. Falei pra vocês, o direito ao trabalho. Direito à moradia é extremamente importante, entre outros direitos, ok? Então, nós temos aqui na segunda, né, característica do direito à vida justamente o quê? Proteção à vida digna, atrelada ao fundamento da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, não esqueça, é fundamento da República Federativa do Brasil, ok? Mais um detalhe, tá? A nossa Constituição também proíbe o quê? Que se atende contra a liberdade do direito à vida. Como assim, professora, liberdade do direito à vida? Olha aqui, ó, proíbe qualquer tipo de tratamento desmerecedor como a tortura, tá? Artigo 5º, a tortura, a tortura, artigo 5º, tá no inciso o quê? Terceiro, tá? As penas de caráter o quê? Perpétuo, de trabalhos forçados ou ainda o quê? Cruéis. No Brasil, não pode ter pena de prisão perpétua, não pode ter pena cruel e não pode ter pena de trabalho o quê? Forçado. Presta atenção. Trabalhar na prisão não é trabalho forçado, não. toma cuidado com isso. Trabalhar dentro, tá? O regime carcerário não é trabalho forçado, ok? Trabalho forçado seria justamente, faça a mesma analogia com o período de escravidão no Brasil, tá? Se não trabalhar, vai levar uma chubatada, vai apanhar, vai ser castigado, vai ser torturado, tá bom? Isso é trabalho o quê? Forçado. Ok? Então, continuando aqui. Professora, eu já entendi que vida, vou falar assim, professora, eu já entendi que tá bom, direito à vida, beleza. Eu entendi que o direito à vida é um gênero, né? Gênero não. Eu entendi que o direito à vida, tá? Ele tem duas perspectivas. Olha o professor aqui, viajando, né? Não, vocês aprenderam comigo o quê? O direito à vida, ele tem duas perspectivas. Quais são as perspectivas? O direito de existir, tá? De não ter violado a sua integridade física, nem por parte do Estado e nem por particulares. E você também aprendeu que a segunda perspectiva é justamente o quê? A vida com dignidade, tá? Atrelada ao quê? Ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que define que o Estado tem que me dar meios de ter o quê? Vida digna, tá? O Estado tem que implementar programas e políticas sociais para que eu tenha acesso à educação, à moradia, ao transporte, à saúde e também, e também proteção, o quê? A minha liberdade à vida, né? Como assim, liberdade à vida, professora? Ora, não pode ter tortura, não pode torturar ninguém, não, tá? Não pode ter penas cruéis, não pode ter pena perpétua, tá? Não pode ter pena de trabalho forçado, ok? Agora, eu pergunto pra vocês, quando, quando que se começa a vida? Aí você tá na sua cadeira, ai, professora, que pergunta ridícula, né? No momento da concepção. Será? Será que no momento da concepção, para o direito, quando começa a vida? E eu estou perguntando para o direito. Não é pra teologia, não são para os estudos religiosos, eu tô perguntando para o direito, quando começa a vida? E aqui nós vamos ter três correntes, e eu tô falando para o direito, mas no sentido, nós não vamos entrar aqui na matéria de direito civil, né? Nós não vamos adentrar em todas as teorias do direito civil que tentam explicar o que é o princípio da vida. Nós vamos para uma vertente, o que é constitucionalista, posição do STF, porque é que a aula é de direito constitucional, ok? Então, quais são as correntes, quais são as teorias que nós temos? Acabei de ficar sabendo que o bloco acabou, tá? Então vamos deixar para o próximo. Até logo!